Bom dia, virtuosas desse meu YouTube, bom dia pra você, mulher vitoriosa, mulher preciosa, mulher virtuosa dessa quarta-feira, gratidão, gente, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? É um dia o quê, gente? Tá um dia perfeito pra ser incrível, e ele vai ser. E o devocional de hoje, dia 12 de setembro, diz assim, ó, Deus nos chama e disse Jesus, siga-me e eu os farei pescadores de homens, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram, né? E aí ele vai falar sobre o chamado, que todos nós temos um chamado, né? E é tão interessante o chamado, porque quando a gente é dona de casa, mãe, esposa, e a gente se dedica a isso, a gente também tá cumprindo o chamado de Senhor, a gente tá cumprindo o ídio do Senhor, e não é fácil, porque há muita renúncia, né? Em sermos esposas, em sermos mães, em sermos donas de casa, né? São tantas as tarefas e a gente renuncia a muita coisa, né? Mas saiba que você tá cumprindo um chamado muito especial do Senhor. Você não é pouca coisa não, tá bom? Que nesse dia você possa dar o seu melhor, que nós possamos dar o nosso melhor pro Senhor, né? Dar o nosso melhor pra nossa casa, dar o nosso melhor pra nossa família, na simplicidade da nossa vida, mas a gente dando o nosso melhor. Então, bom dia! Vocês têm perguntado qual é esse livrinho, e é um livrinho muito simplesinho, ele é Bom Dia, Leituras Diárias, e eu já vi ele até na revista Avon, tá? Mas ele é muito, muito bom mesmo. Bom dia! E aí, mulherada? Bora pra mais um vlog? Vão, o que tu faz mulher de batom essa hora pra limpar a casa? Gente, tô correndo porque eu tava fazendo, sabe o que agora? Gravando um vídeo pra vocês, que foi antes desse, foi antes desse vídeo que vocês estão assistindo hoje. E aí é um vídeo paradinho, né? Que eu fui tirar dúvidas de vocês, já aproveitei e fiz um vídeo do que eu parei de comprar, que eu parei de consumir, que eu parei de assistir. Eu acho que tá bem legal, porque é informação, informação de outras pessoas, gente, nos traz experiência, né? E a gente começa às vezes, ah, mas será que isso é bacana? Eu vou testar. E eu amo esse tipo de vídeo por isso, porque me faz analisar algumas coisas, né? E aí, gente, botei pelo menos um batonzinho pra não aparecer, né? De qualquer jeito lá no vídeo, já que meu cabelo eu não lavei, vou lavar hoje à tarde porque prender ele assim. Mas vamos lá pra mais um vídeo, então, gente. O que que eu vou fazer é o que que eu tenho planejado pra hoje. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu vou aqui limpar minha cafeteira já e vou falando com vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ontem, na terça-feira, eu não gravei pra vocês, mas eu faxinei todo o meu quarto, gente. Peguei ele daquele jeito que a gente gosta, limpei o forro, porque vocês sabem que é gesso aqui, apartamento. E aí tava com umas partes mofadas. Então, eu limpei, limpei parede. Enfim, troquei roupa de cama. Arrumei o meu guarda-roupa que tava assim, né? Aí a pessoa, a mãe cobra do filho, cobra do esposo, não arruma o seu, né? Não, vamos dar exemplo. Os deles estão tudo arrumadinho. Eu fui lá, arrumei o meu também. Vocês vão ver essa colada de roupa de desapego que eu tirei. Ainda tá ali porque meu marido tem pra quem dá, um amigo dele faz um trabalho beneficente. Em outra congregação, não é a nossa, né? Mas é numa igreja também. E aí já vai levar as roupas todas. E é bastante roupa. Desapeguei de muita coisa. Mas eu compartilhei com vocês tudo isso lá no Instagram. Tudo, tudo, tudo lá no Instagram. Porque quando eu não tô aqui, eu tô lá, gente. Então, se você não me segue no Insta, tá aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, mulher, o que que você tem que fazer? Sou avituosa de senhor. Apertar esse botão e vir fazer parte dessa família mamãe de três, vem. E aí, gente, meu quarto tá limpinho. Aí, hoje, o que que eu vou fazer? Hoje eu vou limpar o chão. Vocês viram o vídeo que pra mim saiu hoje, na quarta-feira, né? Da faxina que eu fiz aqui em casa, na segunda-feira. E aí, gente, o que que acontece? Acontece que agora falta só o meu chão. Dá aquela boa limpeza no chão, sabe? Claro, vou ter que aspirar a casa hoje, tirar um pozinho, porque ontem, como eu me dediquei ao meu quarto, acaba que eu não... Você sabe, quando eu me dedico a uma peça, eu ignoro as outras. Então, eu não aspirei a casa, tenho que aspirar toda a casa agora de manhã, tirar o pó, mas não tem faxina, né? Então, vou aspirar, vou tirar o pó, vou pôr roupa pra lavar, dar um tapinha no banheiro e aí vou limpar bem meu piso. Bem mesmo. Eu comprei meu sequito novamente, vou mostrar pra vocês. Eu tava esperando ele, né? Pra mim poder limpar bem meu piso. Então, eu vou limpar o meu piso com a vassoura, esfregando. Opa! Com o sequito e com o meu mop. Então, o piso vai ficar bem brilhoso, bem cheirosinho hoje, pra gente concluir essa nossa faxina. Que amanhã, gente, na quinta-feira, eu quero passar a tarde toda com a minha mãe e com a minha irmã, lá na casa da mãe, né? A mãe tá super bem, graças a Deus, já tá fazendo as coisas aos pouquinhos sozinha. Então, tá super bem. Obrigada pelas orações e amanhã eu quero lá ficar com elas. Então, quero concluir tudo, 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 tudo hoje. Bora lá, então? Então, bora! Música 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 O que é isso? Eu tô aqui no quarto das crianças, ó, já arrumei as camas e hoje não é dia de trocar roupa de cama, né, deles, então só tô erguendo tudo, tirando o pozinho, tô tirando com a minha misturinha de extra móvel mais álcool, né, super funciona, e limpando meus vidros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, aspirei toda a casa, toda mesmo, ó, porque ontem eu não tinha aspirado, tinha só passado mais ou menos por cima, porque eu me dediquei bem ao meu quarto ontem, depois eu já mostro direitinho o que eu fiz nele ontem, e aí hoje precisava, gente, ó, aspirei até sofá. Os sofás tão bem limpinhos que vocês viram, né, na faxina que eu mostrei a misturinha que eu limpo sofás, que eu limpo tapete pra vocês, né, naquele vídeo, que é um, dois vídeos abaixo desse, né, e, gente, super funciona porque tá limpinho. Aí só aspirei tudo. Estragou, mas eu deixava muito ele, assim, de molho mesmo, enfim. Esse aqui eu vou tentar cuidar um pouquinho mais, mas como eu tenho agora esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco o paninho nele aqui, porque vocês têm me pedido. E ele é da Celeste também, e também foi no atacadão. E é menos de 30 reais, gente. Esse aqui, não me lembro quanto que eu falei pra vocês, 30, né? E esse aqui, esse aqui vem com paninho, que eu já lavei meu paninho, ó, tá limpinho. Eu uso, lavo, estendo e depois pra usar no outro dia. Enquanto meu sequito tá lá de molho, gente, que ele tem que hidratar, né, eu vim aqui com meu X14, ó, passei no vaso, na pia, lá dentro no box, passei só um álcool, né, no vidro do box mesmo. E aí já dei essa ajeitadinha, ó, agora no chão aí a gente só lava daqui a pouquinho. Gente, como que eu vou fazer? Tocar água aqui, com o sequito aqui, com a vassoura, ó. Eu vou colocar primeiro detergente de coco. Aí eu vou colocar no chão também um pouquinho desse vinho cloro gel, no chão mesmo. Tocar água aqui, com o sequito aqui, com o sequito aqui, com o sequito aqui, com o sequito aqui. Tocar água aqui, com o sequito aqui, com o sequito aqui. Gente, passei o... esfreguei, passei o sequito em tudo, né, e sim, eu só utilizei o vinho cloro gel, porque ele limpa muito, tá, com o detergente de coco. Agora eu vou passar o meu limpaixão, tá, das minhas misturinhas. Por quê? Porque ele dá um cheiro maravilhoso e dá muito brilho pro piso. Tocar água aqui, com o sequito aqui, com o sequito aqui, com o sequito aqui. Gente, tô mais do que correndo, você sabe que eu tô sempre correndo, né? Mas olha, ontem eu coloquei essa cortina bem simplesinha, né? Mas troquei aquela outra, gente, que eu vou colocar de molho hoje. E essa é uma beige, ó. Aqui, a luz não é muito boa aqui no quarto. Troquei, limpei parede, limpei forro, limpei tudo, gente, ontem aqui no quarto. Tá tudo muito limpinho, muito limpinho mesmo. Meu guarda-roupa, e olha a quantidade de roupa que eu tirei pra doação. Muita roupa mesmo, como é bom desapegar, né? Ai, eu sinto um alívio quando eu desapego. Ó, parede ainda tá até meia úmida de ontem, tá vendo? Porque eu terminei, era seis horas da tarde, né? Aí, depois, logo fechei a casa e não deu tempo de secar. Mas troquei roupa de cama. Agora, a gente vai vir aqui, vai deixar mais cheirosinho. As crianças já abaixei tudo. Olha o nosso chão que brilhoso. E o quarto das crianças, o chão suja muito, gente. Sabe por quê? Por conta de que mexe com massinha de modelar. Aqui tá tudo ajeitadinho, ó. Mexe com massinha de modelar, né? A Yasmin mexe com as slimes dela. Ah, então, já viram, né? Tá tudo bem aberto, porque deixa eu mostrar o céu aqui no sul. Olha que lindo que tá o meu céu. Lindo, né? E aqui, não quero deixar vocês tontas. Tá tudo entregue também. Tudo bem limpinho e arrumadinho. O nosso banheiro também. Troquei tapetinho. Tudo limpinho pra cá também. Arrumadinho. Vamos colocar cheirinho. As crianças chegam em casa já dizendo. Ai, que cheiro bom. O Ricardo também. Sempre fala que cheiro bom da minha casa. E a gente fica o quê, gente? Toda orgulhosa, né? Ó. E aí, aqui eu coloco umas gotinhas no de entrada e nesse aqui dos chinelinhos. Já também. Gente, olha a limpeza do chão que ficou. Tudo arrumadinho, ó. Olha o brilho do chão, gente. Fica muito brilhoso, né? Muito limpinho. Vou colocar aqui nas cortinas. Vocês estão me perguntando de quanto e quanto tempo eu lavo as minhas cortinas, né? E, gente, agora no inverno eu tô lavando todo mês, tá? Por conta da umidade, parece que suja mais. Mas no verão eu lavo um mês sim e o outro não. Tá bom? Então tá entregue, gente. O nosso piso tá o quê? Limpinho e brilhoso. Vou lá buscar minhas cria, meu povo, meu trio e já volto. Gente, já tô com as crianças em casa, vou preparar o meu almoço e adivinha. Hoje é dia de feirinha aqui, né? E eu tô praticamente sem nada. O que que eu tinha na geladeira? Chuchu! E moranga, gente. Mas eu fiz moranga ontem e o marido fez uma receita com moranga também ontem. Acabou que a gente já comeu muita moranga ontem, né? Então eu tinha chuchu, peguei todos os chuchus que eu tinha, cortei, ó. Coloquei um pouquinho de água, não preciso cobrir todo ele, porque chuchu larga muita água. E um pouquinho só de sal, porque se tem um legume que pega sal, é o chuchu. E eu vou fazer o nosso cremezinho de chuchu, gente. Vou mostrando pra vocês, já mostrei várias vezes, né? Mas vou mostrando mais ou menos. Pra vocês, uma chuletinha no forno, creme de chuchu e um arroz e feijão e tá de bom tamanho. Temperei as minhas chuletinhas, ó, com todos os meus temperinhos, estão ali. Bem temperadinha. E o açougueiro corta bem fininho do jeito que a gente gosta. Então ela fica pronta muito rápido. Coloquei aqui na forma. Achei três batatas perdidas na geladeira, gente. Aí cortei e coloquei aqui, né? Porque eu vou comprar verdura hoje. Aí já pra dispensar essas batatas, coloquei aqui junto. Aí como eu faço? A chuleta é uma carne que tem gordurinha, né? Mas pra dar um sabor, assim, eu coloco só um fiozinho mesmo de azeite de oliva. É um fiozinho mesmo, tá vendo? E agora vai pro forno, gente. Coloquei aqui um pouquinho de banha, ó. Bem pouquinho mesmo pra fazer o nosso arroz, pra fritar, né? O nosso chuchu continua aqui. E eu e as meninas, gente, não sei se o Ricardo vem almoçar, acho que não. Então, eu e as meninas, na verdade, a gente come só o creme de chuchu com a carne, né? Mas vocês sabem que eu tenho o da vizinho, meu japonês aqui em casa. Eu brinco, né? Assim, que ele não come se não tiver arroz. Então, independente do que ele vai comer, se é sopa, o que que é, gente, tem que ter arroz. Só massa que ele come sem o arroz. Mas o restante das comidas é tudo com arroz. E eu gosto de, na verdade, trazer mais nutrientes pro arroz, né? Como uma cenoura ralada, brócolis. Mas como eu tô sem nada, né? Só a tardinha que eu vou buscar. Então, eu vou fazer só o arroz purinho mesmo hoje. Pronto, coloquei a água, um pouquinho de safran da terra. E o meu arroz eu faço assim, ó. Uma xícara, né? Uma medida de arroz pra duas de água. Dá super certinho, que daí, quando ele tá quase secando, eu baixo bem o fogo e tampo. Ó, Virtuosas, eu cozinhei até praticamente secar, tá vendo? Pronto, agora eu vou vir com ele. Vou só dar esperada, uma esfriadinha, pouca coisa. E vou vir com ele aqui pro nosso processador, ó. Já tá montadinho aqui, ó. Vou processar ele, bem processadinho, gente. Eu processei ele, ficou com uns grominhos, mas eu quero assim ele. Aí, aqui na panela agora, eu coloquei manteiga. Na panela que eu cozinhei ele, tá vendo que tá sujinha? Manteiga, requeijão e creme de leite. Vou trazer aquele caldinho, né? Aquele cremezinho, chuchu, pra cá, mexer, deixar pegar tempero e tá pronto. Ó, gente, coloquei ele agora aqui. Coloquei páprica, temperinho verde desidratado e chimichurri. Porque eu acho que páprica e chimichurri combina simplesmente com tudo. Ó, vou mexer. Já vi que o sal tá bom. E agora eu vou deixar, vou botar meia tampa assim. E vou deixar, gente, ele ficar um pouquinho aqui, apurando esse... Ai, coloquei queijo ralado também, né? Vou deixar ele ficar apurando bem esses temperinhos e aí tá pronto. Meu arroz aqui do lado já ficou pronto. Só vou aquecer o feijãozinho. E já vamos em yam-yam. Vou mostrar a carne pra vocês. Ó, virtuose. Ficou pronta a nossa chuletinha. Eu deixo ela ficar bem escurinha mesmo, que a gente gosta de carne bem tostadinha. A batatinha, né? Aquela que tinha ali. Aqui vocês já viram o arroz. E olha aí o nosso caldo de chuchu. Yami-yami, gente. Isso aqui, as criançadas amam, todo mundo ama. Resolvi não aquecer o feijão porque ninguém quis feijão. Então, vai ser isso o nosso almoço hoje. Virtuosas. Dona Yasminha, linda. Oi. Acabamos de almoçar, mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês têm que fazer o creme de chuchu porque vocês vão enxergar o chuchu de outra maneira. Nós estávamos brincando que existe vida. Uma vida antes do creme de chuchu e outra depois da descoberta do creme de chuchu. Não, não, é muito bom. É muito bom, gente. Façam e depois testemunhem aqui embaixo pra me saber o que vocês acharam. Virtuosas, agora é 5 horas da tarde e eu fui ali fazer a feirinha, né? Lembra no meio-dia que eu não tinha nada, não sei chuchu? E 3 batatas? Pois então. Tive que ir ali fazer a feirinha. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei e a notinha, tá? Com o valorzinho. Então, hoje a gente comprou couve. Comprei também morango, que estava com valor super bom. 2,99 a bandejinha. Comprei bergamota, gente, que aqui em casa o povo é viciado em bergamota. Então, eu compro bastante. Comprei limão. Comprei brócolis. Comprei 3 assim, ó. 3 cabecinhas, né? De brócolis, porque aqui em casa a gente come bastante brócolis. Couve-flor. Vocês sabem que não pode faltar moranga, né? Cabochã. Tem que ter aqui em casa. Repolho. Aqui é beterraba. Tomate. Cenoura. Trouxe bastante cenoura, porque estava linda a cenoura. Batata inglesa. Aqui batata doce. Banana. E essa é a... Catarina. Então, eu trouxe bastante também, que o meu povo aqui é bananeiro. E aqui, gente, eu trouxe um peitinho de frango, porque o Ricardo vai fazer uma receitinha daqui a pouco. Pro café da tarde. E aí já estava descongelado. Mas eu tenho congelado ali. Mas só porque daí ele já comprou assim direto no açougue, ó. E as receitinhas do Ricardo, gente, eu não estou mostrando aqui no vlog, porque senão meu vlog fica imenso, né? Está ficando tudo no canal dele, Papai de Três Vlog. O canal de todos eles aqui de casa estão tudo aqui embaixo no bloco de informação, tá? Da minha irmã, da Yasmin, do Davi, do Ricardo. Tudo aqui embaixo. Vamos lá. Aqui, a gente comprou fígado. Fígado de galinha, gente. Isso aqui, meu Deus, isso aqui é vitamina pura, né? É ótimo pra gente dar pra criançada. Aipim, eu já compro congelado e descascado, que acho mais prático. Aqui eu trouxe um shoyu. E eu super amei aqui os ingredientes dele. Bem do bem mesmo. E aqui a gente comprou esse sal do Himalaia. Uma notinha, ó. E vocês quiserem ver o valor de alguma coisa em especial, aí vocês pausam aí o vídeo, tá vendo? Porque daí tem o valor de tudo aqui, ó. Ó. Aí vocês dão uma pausada e dão uma comparada aí com a cidade de vocês. Mas o valor de tudo deu 60 com 94. Virtuosas. E agora, mais que atrasados, nós vamos terminar a nossa noite aonde, gente? Na casa do senhor, né? Na quarta-feira temos santa ceia. E a minha turma tá aqui. Olha ali elas. Davi tá ali. E o meu buquezinho é esse, gente. Sai estampadinha. Blusinha clarinha. Blazer. E fombos. E o marido tá aqui. Salve, por favor. E normal. Atrasados. Porque senão... Não somos nós. Não somos nós. Encerrado, consomado. Os meus caros impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Aleluia. Meu advogado é o senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso lhe expressar o meu coração. Nunca, nunca se esqueça. Dez é uma fã. Vocês e nós também. Beijo e... Tchau. Gratidão e tchau.